Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje nós iremos trabalhar em específico, exercícios para a coluna. Então, fica comigo até o final dessa videoaula e vamos lá! Então, vamos iniciar com o alongamento. Puxa a cabeça para o lado, trocou, puxa para o outro, a orelha em direção ao ombro. Cruzou os dedos, coloca atrás da cabeça, olhe para baixo, feche os cotovelos. Agora, coloque os dedos abaixo do queixo e olhe para cima. Agora, vamos cruzar os dedos, gira o punho para o lado e para o outro, para um lado e para o outro. Agora, nós iremos fazer um movimento de ondas com o braço. Movimenta bem o punho. Estender um braço à frente do corpo e nós vamos puxar com o outro. E olhe com a cabeça para o lado contrário do braço. Muito bem! Vamos lá fazer para o outro lado. Agora, vamos puxar o cotovelo, mantém o braço atrás da cabeça. Trocou. Aí, afastou um pouco os pés. Vamos fazer a onda. Imagina que você está abraçando alguém à frente e levanta. Lembrando sempre de fazer o movimento com todo o corpo. A cabeça também acompanha o movimento de onda. Muito bem! Agora, vamos descer o nosso tronco lateral. Permanece. Estende bem o cotovelo. Abre os ombros. Trocou o lado. Retornou. Agora, estende os braços bem pertinho da orelha e vamos fazer aquele movimento de mesinha. Mantenha as costas bem alinhadas, braços estendidos, olhe para baixo. Agora, desça devagar, apoiando as mãos no chão. Afasta mais um pouco os pés. Mantenha os joelhinhos o máximo apertado possível. Agora, vamos fazer o movimento do braço. Gira o tronco. Alterna o braço. O próximo movimento, vamos bater palma atrás das nossas costas, tá? Sobe os dois braços juntos. E dois, e três, e quatro, bate palmas, cinco, e seis, e sete, e oito. Agora, cruza os dedinhos e leva os braços à frente. Alonga. Aí, retornou devagar. A cabeça é a última a desenrolar. Agora, vamos fazer quatro ondas A e quatro ondas B. Exagera na onda. A última vez. Agora, nós vamos fazer quatro ondas B. A última vez. Aí, agora de joelhos, nós vamos fazer o peixinho. Mergulha. Empurra o chão, olha para trás. E aí, volta de joelhos novamente. Tudo bem? Vamos lá, juntas. E foi. Mergulha. Empurra o chão, coluna e volta de joelhos. E os braços. Segue o movimento do corpo também na volta, tá? Empurra o chão e subiu. Vamos lá. Olha para trás. Olha para trás. Coluna. Retornou. E subiu. E mergulha. Olha para trás. Empurra o chão e volta novamente de joelhos. Agora, nós vamos fazer. E permanece. Tronco. Fica, fica, fica. Desce devagar. Agora, nós vamos subir o tronco e os dois pés na cabeça, tá? E aí, desce. Sobe simultâneo. Os pés e a cabeça fazendo coluna. Tá bom? Vamos lá. Prepara. Respira. E subiu. Um, desceu. E dois, desceu. E três, desceu. E quatro, desceu. Agora, nós vamos permanecer. Fica. Quanto mais o seu pé chegar próximo da cabeça, melhor, tá? Desce devagar. Agora, nós iremos subir o tronco e fazer o chute com a perna flexionada à frente, tá? Se você tiver um colchonete, um tapetinho, pra você apoiar o queixo, vai ser melhor. Vamos lá? Só com a perna esquerda. Agora, vamos respirar e vamos fazer com a perna direita. A intenção é que esse pezinho chegue bem próximo à frente. E lembrando de manter a perninha que está embaixo, deixar bem estendida, tá bom? Muito bem. Agora, de joelhos, nós vamos compensar as costas. Alonga bem os braços à frente. Bom, agora o nosso próximo exercício, nós vamos deitar com a barriga para baixo, deixar o cotovelo flexionado e o outro braço estendido. Nós vamos subir o braço direito com a perna esquerda, tá? A perninha precisa estar bem estendida, tá bom? Vamos lá. Prepara. E subiu. Um e desce. Dois e desce. Três e desce. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Permanece. Fica. Mantenha o joelhinho estendido. Desceu devagar e vamos trocar o braço. Prepara. Um e dois e três. Abre bem o peito. Quatro, cinco, seis, sete, oito. Permanece. Fica. Olha para frente. Desce devagar. Muito bem. Agora, o nosso próximo exercício é o bucle com o pé na cabeça. Vamos lá? Flexiona a perninha agora. A intenção é que esse pezinho toque na cabeça. Trocou. Agora, vamos fazer com a perninha esquerda. Mantenha os dois cotovelos no solo. Muito bem. Agora, nós vamos fazer esse mesmo movimento, só que vamos levar o nosso braço contrário em direção ao nosso pé, tá? Tenta passar a mãozinha nos dedos dos pés. Mantenha a posição do tronco alinhada, tá bom? Não tem problema se você não conseguir tocar, tá? Com o tempo e treino, a gente vai evoluindo no movimento. Tira bem o joelho do chão. Muito bem. Agora, nós vamos fazer um exercício que nós precisamos utilizar uma faixa ou uma toalhinha que você tiver. Nós vamos primeiro fazer sem ela e depois vamos utilizar fazendo o movimento com ela. vai escorregando a perna para trás, mantém o joelho bem alinhado com a parede, calcanhar virado para cima, tá bom? Mantenha o quadril alinhado, pontinha no pé, tá? E aí, nós vamos deixar uma mão de cada lado, ombros alinhado e nós vamos levar coluna em direção ao pé e voltar, tá? Coluna e voltar. Vamos lá? Quanto mais a cabeça chegar perto do pé, melhor. Agora, vamos ficar. Permanece na coluna, respirou e voltou. Agora, vamos fazer com a outra perna. Lembra do salto bucle? Essa posição é como se fosse o salto bucle. Vamos lá? Coluna e volta. Respira. Agora, vamos ficar. Permanece a coluna. Respira. E voltou. Agora, vamos fazer essa mesma posição. Vamos colocar o paninho segurando o colo do pé, tá? Você vai segurar com uma mão, as duas pontas. Fez a posição. E aí, nós vamos fazer essa torção com o ombro. Alinha bem a posição, tá? Para você não ficar torta. Gira o braço. Para o cotovelo ficar para cima, certo? E a outra mão vai do lado. E nós vamos fazer coluna. E aí, essa mão, quanto mais chegar perto do pé, melhor. Se você já consegue pegar o pé sem o paninho, ótimo, muito bem. Mas, se não, você pode fazer com o paninho. E aos poucos, você vai treinando essa posição, até você conseguir pegar, chegar no pé, sem utilizar o paninho. Vamos fazer com a outra perna. Respira. Voltou. E vamos novamente. Vamos fazer mais uma vez com a perna direita na frente e a esquerda atrás. Gira o cotovelo para cima. Faz essa torção, tá? No ombro. Vira para frente e desce devagar. Vai escalando com a mão, até chegar mais próximo do pé possível. Retorna devagar. E aí, vamos fazer com a outra perna. Alinha. Entrou na posição. Desce devagar. Respira. 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 Voltou. Agora, compensa as costas. Alonga bem os braços à frente. Estende bem os braços. Retornou. Agora, deitada, sobe as duas perninhas flexionadas e vamos descer as nossas perninhas para o lado e a cabeça olha para o outro. Respira. Respira. Respira e solta o ar devagar. Retornou para o meio e leva as perninhas para o outro lado e a cabeça olhando para o lado contrário. Mantenha os braços. Mantenha os braços abertos. Respira. Respira e solta o ar. Retornou as perninhas para o centro. Abraça. Inspira e solta o ar bem devagar. Muito bem, meninas Então, meninas, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de preencher o formulário de presença Deixar o seu like aqui embaixo E também de compartilhar Para que essa videoaula chegue em mais alunas possível Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus E até a próxima aula Tchau